Márcia, o que faz aqui, hein? A igreja está fechada. Só vim perguntar, para onde o senhor vai? Porque eu soube que vai viajar. É isso mesmo. Eu vou pedir autorização para poder dizer o que você me contou em segredo de confissão. Mas o senhor não pode fazer isso. Claro que posso. E não fiz antes porque eu queria que você reconsiderasse. Mas você não me deixou outra opção. É melhor não fazer nada, porque pode se arrepender. Eu estou disposto a enfrentar o que for desde que não continue a fazer o mal. Inácio vai saber que aquela criança é na verdade de Mariana. E todos vão saber que você matou a Cândida. Eu não vou deixar. Eu vou impedir que me denuncie. Não, você não conseguirá me impedir. A única forma de me deter é desistir desse casamento. Isso nunca. Não importa o que eu faça. Eu vou me casar na igreja com o Inácio. O senhor queira ou não. Eu não acredito que ele te aceite como esposa depois de saber que você é um assassino. É melhor que não faça nada para impedir a cerimônia. Porque eu juro, eu juro que vai se arrepender. Perdoe-me, senhor. Eu suplico. Sabe quem disse essas mentiras? Pelo bem do Inácio. Eu não posso faltar com o segredo da confissão, mas a Márcia sabe disso. Eu menti para evitar a maldade de Márcia. Perdoe-me, senhor. Perdoe-me, senhor. Não posso deixar que o padre Diego me denuncie. Eu não posso deixar. Eu não posso deixar. Que Deus te perdoe. Essa sou eu. O senhor disse que não se importava de enfrentar o que fosse. Apenas para impedir meu casamento. Pois agora vai enfrentar a morte. Eu avisei. Eu avisei para não se meter comigo. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei muitas vezes. Ninguém que se mete no meu caminho sai com vida. Ninguém. A estúpida da Cândida quer estar uma desperta e... e eu tive que matá-la. O senhor também ficou teimando e me ameaçou. Por isso eu te matei. Por isso eu te matei. E é assim que eu vou me livrar da Mariana, do atilho e de todos. Todos que tentem me atrapalhar a conseguir o que eu quero. Todos. O senhor teve a culpa. O senhor teve a culpa. O senhor teve a culpa. Marcio, por que me chamou? O que você fez? Eu fiz. O que tinha que fazer? Tem que ter um coração muito duro. E sangue frio para assassinar um padre. Não me olhe como se fosse a primeira vez que você via um cadáver. Você já tem muitos nas suas costas e eu nunca falei nada. Além do mais. Além do mais, você também está nisso. Esse idiota queria contar para todo mundo os nossos planos. Por isso eu o calei. Por isso eu o calei para sempre. Você deveria estar agradecido a mim. Estou, mas... Já vou avisando que vai dar a maior confusão quando souberem que o padre está morto. Ninguém tem que saber. Pelo menos nesse momento. O padre ia sair de viagem por isso. Por isso, ninguém vai estranhar a sua ausência. Agora. Agora você tem que me ajudar a esconder onde ninguém o encontre. Entendeu? Me ajuda, Cupicha. Me ajuda, por favor. Ele que teve a culpa. Ele que teve a culpa. Eu juro. Ele que teve a culpa. Era um desgraçado e eu o avisei. Eu o avisei. E por isso que eu fiz. Eu fiz e teria feito mil vezes. Ninguém vai imaginar que aqui morreu o bondoso padre de Ico. Já me desfiz do cadáver. Onde escondeu ele? No único lugar onde me ocorreu. Bem no fundo da mina. Muito bem. Agora vamos sair daqui o quanto antes. Vai por um lado que eu vou pelo outro. Não quero que ninguém nos veja juntos. Me ajuda a arrumar isso e vamos. 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 Vamos.